MANTEGUINHA FRITA É macarrão com queijo e bacon de esquilo Esse lugar não é nada mal Puxa, Ben, tá curtindo de verdade Eu pensei que fosse já até reclamar O quê? Quando foi que eu já reclamei? Fala uma vez que eu fiz isso Ah, que chato Ah, ah É, também não me lembro de nenhuma Enfim, eu tô louco pra tirar uma foto Desse tal de bojambu maluco Vai ser mais um mascote pra minha lista Ah, ele não é um mascote Ele é tão real quanto o esqueciete Ah, é? Aquele yeti que te faz esquecer das coisas Com uma névoa mágica Aham, claro, parece muito real mesmo Ah, deixa pra lá Ele é real, assim como a névoa de esquecimento do yeti Eu vou pegar o macarrão com queijo Eu já sei o que eu vou fazer Quando esse bojambu vier pegar as oferendas Eu vou tirar uma foto dele e provar pra Gwen Que é só um cara fantasiado Eu só preciso esperar O quê? Onde as coisas estão? Com certeza é obra de alguém fantasiado Eu vou usar o Rat pra farejar o culpado Ah, beleza, seu covarde Pode fugir, mas não pode se esconder do super farejo do Rat Ah, bingo Essa foi fácil Talvez até fácil demais É quase como se fosse uma... Abadilha Olá, senhor bojambu E aí, otário Por que você tá sempre pendurado no meu pé? Kevin, o que você quer aqui? Rastrear o bojambu, é claro Eu vou capturar o monstro da natureza e vender pelo maior preço Aí eu vou ficar rico e famoso e muito mais legal do que você O que não é difícil Foi mal Eu não prestei atenção por causa da sua capinha ridícula de celular Mas eu sei que teve alguma coisa a ver com machucar gente inocente Beleza, bora partir pra briga então Então não é um cara fantasiado Isso aí é o de menos O bojambu é o esqueciete Então quer dizer que essa névoa vai Minha cabeça Onde é que eu tô? Quem eu sou? Talvez o celular ajude a minha memória Ai O que? Nossa, que capinha irada Eu devo ser muito maneiro mesmo Sem contatos? Isso não é tão maneiro Ou eu sou do tipo solitário Como é que eu sou? Ai, calma, se concentra Deve ter um jeito de saber quem eu sou Isso aqui deve ajudar Eca, que cabelinho é esse? Hã? Me mandaram mensagem Uau, que capinha de celular mais basicona Ben, onde você está? Pode trazer o banjo do vovô? Ben? Meu nome é Ben? E quem mandou mensagem foi uma... Gwen? Os nomes rimam Ela deve ser minha parente Vamos ver o que mais eu descubro sobre mim no caminho Ih, eu tenho um diário Ficou bonito, Kevin Beleza, o que mais tem aqui? Camiseta de malvadão, pronto Lista de maldades? Ah, não sou malvado então Bom, já que é isso que eu sou Então eu tenho que ser sincero comigo As pessoas menosprezam muito o banjo Mas quando aquela belezinha vier parar nas minhas mãos Eu vou mostrar como é que eu arraso no estilo bluegrass Bluegrass? Do que está falando, vovô? Estou falando de estilo de música, Gwen Assim que eu pegar o banjo Eu vou mostrar a você Ele está aqui, vovô Adiós! 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 Legenda por Sônia Ruberti